Música Música Lanci buli surya repanin Hujan letih Ngali rinci Música 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 Mãe 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 Rasa cinta Jaiatimu Kalahatão Duas Sisi pasir Seja Jaiatimu Mamanya Alti Mamanya Alti Mamanya Alti Mamanya Alti Wajiburi Surya Rekwami Hujat Lati Ngari Rinci Diki Lapan Pakti Beribad Sisi pasir Seja Jaiatimu Masa Sarap Narek Jatan Dibad 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 Mãe Dede 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 Mãe Dede